No dia 22 de setembro é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. A ideia é deixar o carro na garagem e usar novas formas para se locomover pela cidade. A Magnolia Pereira da Silva, colaboradora do Grupo Pão de Açúcar, escolheu a bicicleta como meio de transporte para hoje e todos os outros dias do ano. E você, já pensou em seguir este exemplo? Eu comemoro aqui perto, eu vim a pé, né? Aí eu gastava uns 25 minutos para chegar aqui. Aí eu falei assim, vou comprar bicicleta, melhor comprar bicicleta porque eu chego mais rápido. Já tem uns 4 anos e não compensava muito eu pegar o ônibus porque eu tinha que sair da minha casa e subir até em frente o extra ali. Aí depois quando eu ainda pegava o ônibus, aqui na Paulista, muito trânsito, esse carro demora muito para liberar, né? Aí eu chegava, se eu viesse a pé, eu chegava mais rápido do que no ônibus. Aí eu resolvi comprar bicicleta e adorei. Eu não venho nem todo dia na minha bicicleta. No dia que eu não venho, parece que eu estou, parece que eu estou falando de chegar em casa. Aí no começo quando eu comprei, as pessoas falavam assim, você é doida, andar no São Paulo de bicicleta, não tem medo, né? Aí eu falei, ai, sabe? Acostumei, no começo eu fiquei com medo um pouco, né? Aí depois, acostumei agora, vou de boa. O percurso que eu faço, eu não tenho muita dificuldade. E às vezes quando eu estou subindo a Campinas, que está muito trânsito, eu subo por a calçada. Eu subo por a calçada, desço, eu desço da bicicleta e subo a calçada. Eu digo, não, eu não estou esperando, não. Ah, eu acho que tem que ter mais gente que começar a subir de bike, porque, até porque é muito, tem muito carro, né? A gente tem que ter o capacete, a gente tem que ter a lanterninha, algum farolzinho aqui, para ter mais segurança. Eu escutei várias pessoas falassem para mim, por que você não comprou uma moto? Aí eu até pensei uma vez em comprar uma moto, falei assim, mas eu vou comprar uma moto para quê? Se eu tenho minha bicicleta. Minha bicicleta eu fico, até com uma qualidade de vida bem melhor, porque eu, como eu treino, né? E agora, depois que eu tive minha filha, ficou mais difícil para eu treinar. Aí eu, a bicicleta me ajuda muito, me ajuda muito. Eu não tenho passinha esse tipo de andar. Às vezes, quando eu pego carona com as pessoas de carro, que tem muito trânsito, subindo aqui a Campinas, eu gosto de dar vontade de descer e andar, né? Eu gosto de dar vontade de descer e andar. Primeiro. Primeiro.